Após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal ser oficializada nesta terça-feira, o vereador Tami Miranda, eleito pelo partido nas eleições municipais de 2020, anunciou ainda na noite desta terça-feira que vai deixar a sigla. A decisão foi informada em um vídeo gravado pelo parlamentar. Ele informou que tem ideias diferentes do presidente e que já sofreu ataques por parte de membros da família de Bolsonaro. Bolsonaro se filiou ao partido na manhã desta terça-feira e a cerimônia aconteceu em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro, assim como o pai, também se filiou à legenda na ocasião. O vice-presidente da agora extinta CPI da Covid, senador Randolfo Rodrigues, pode ser mais um nome na já lotada disputa presidencial de 2022. A possibilidade estaria sendo levantada por artistas liderados por Paula Lavine, esposa do cantor Caetano Veloso. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, o parlamentar estaria sendo estimulado pelo grupo de Lavine a entrar na disputa, mas ainda existiriam questões a serem estudadas. Um desses pontos seria a estrutura que a rede e eventuais aliados do parlamentar no possível pleito presidencial poderiam proporcionar para o senador. Já outra questão seria o debate político interno na legenda. Após 141 dias de espera desde que sua indicação ao Supremo Tribunal Federal foi oficializada no Diário Oficial da União, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, iniciou nesta quarta-feira sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, requisito necessário para ser oficializado como ministro. O ex-AGU aguardava desde o dia 13 de julho por esta etapa, que por longos quatro meses e meio ficou sendo travada pelo atual presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre. Neste período, o líder do colegiado protagonizou embates políticos com o presidente Jair Bolsonaro e se recusou a pautar a sabatina, mantendo a Suprema Corte com um integrante a menos. Nesta terça-feira, a Anvisa revelou que recebeu resultados que apontam dois brasileiros infectados com a variante Ômicron do coronavírus. Em nota, o órgão informou que as duas pessoas contaminadas são marido e mulher. O casal, que é missionário, chegou da África do Sul no dia 23 de novembro para visitar parentes aqui no Brasil. Os dois estão isolados e sendo monitorados, assim como seus familiares. O televangelista Marcos Lembe, fundador do canal cristão Daystar Television Network, morreu na manhã desta terça-feira. A informação foi divulgada pela rede de televisão de Marcos. Lembe tinha 64 anos e não foi divulgada a causa da morte. No último dia 18 de novembro, o perfil Perry Stone Ministries publicou um pedido de oração pela vida de Marcos. Marcos Lembe era casado com Johnny Lembe. O casal teve três filhos, Rachel, Jonathan e Rebecca. A Daystar é uma das duas maiores redes cristãs de TV, com 70 estações nos Estados Unidos. Lembe fundou a rede depois de fazer uma viagem com sua esposa a Israel no início dos anos 1980. E aí A Daystar é uma viagem com sua esposa. A Daystar é uma viagem com sua esposa. Obrigado.